Eu confesso que é uma injustiça não botar o Jajá como número 8, né, como destaque negativo do jogo, mesmo ele não estando em campo. Eu acho que o que o Jajá fez é maior que qualquer erro técnico, qualquer erro de escolha, qualquer erro tático, sabe? Mas como teve um vídeo só do Jajá, eu me permiti fazer um vídeo aqui destacando positivamente o Pablo e destacando negativamente o Pedrinho. E eu quero começar a falar sobre o Pedrinho, velho, porque eu acho que o Pablo pode ser um belo exemplo para o Pedrinho. Pelo que o Pedrinho se destaca? Pela habilidade, pelo talento, por algo quase que é... Muitos chamam de dom, né? Muitos tratam esse talento que vem do jogador de base, de base, de um contra um ali muito forte, como dom. E, de certa forma, acho que pode vir a ser um dom mesmo, mas o Pedrinho se destaca por isso. E o Pablo? O Pablo é zero esse cara habilidoso, o Pablo é zero esse cara instintivo. É um cara muito do trabalho, é um cara muito da dedicação, da luta, da inteligência, do entendimento do jogo, do amadurecimento. Então, assim, se o Pedrinho, ele tivesse um pouco desse comportamento foda que o Pablo tem, o Pedrinho talvez pudesse ser um ótimo substituto para o Abner. Porque, como eu falei, é talentoso. Quando aparece no campo de ataque, sempre produz algo que chama atenção. Inclusive, hoje, quase deu uma assistência para o próprio Pablo. No Atlantiba, quase fez um golaço. Só que não dá para cometer o tipo de erro que o Pedrinho cometeu no início da partida. Ah, não tinha opção? Jogava a bola para fora. Ah, ele não é lateral? A gente não está falando de nenhum erro ali, de ultrapassagem, de nada. A gente está falando de um jogador que tinha a bola no pé, foi tentar driblar, perdeu a bola. O cara, ele podia ser goleiro. Se ele estivesse jogando de lateral, ele não poderia cometer aquele erro. E é mais um erro de uma série de maturidades do Pedrinho. De uma série de lances que o Pedrinho, ele poderia ver de maneira muito diferente. E ele opta pelo lado mais difícil, pelo lado mais arriscado. E, de alguma maneira, o futebol é você também entender os riscos, medir os riscos. E ver se você vale o risco ali de você se propor a fazer aquilo. E o Pedrinho, ele parece ser muito inconsequente nesse sentido. Ah, não, vou fazer foda-se, vou ver o que vai dar. E ele acaba se prejudicando. E ele acaba se prejudicando. E ele acaba se prejudicando. Hoje ele virou um alvo da torcida. Hoje ele virou um jogador que a torcida não aguenta ver. Aí cai uma pressão gigantesca nas costas dele. Aí ele começa a se sentir frágil emocionalmente. E a torcida do Atlético, a gente sabe que ela não pega leve nesse sentido. É uma torcida que cobra de verdade. Mas o Pedrinho, ele não se preserva. O Pedrinho, ele não é um jogador que ele é amigo dele. O Pedrinho, ele sempre se bota numa posição ali arriscada. Ele sempre se bota de frente ao ônibus. Em algum momento ele é atropelado. Se ele fosse um lateral mais burocrático. Se ele fosse um lateral que arriscasse menos. Se ele fosse um lateral que preservasse um pouco a imagem dele. O que a gente estaria falando do Pedrinho? Pô, bela ultrapassagem ali. Quase fez um golaço com o Pablo e tal. Ou até mesmo, pô, o Pedrinho teve dificuldade de marcar esse ponta. Mas é normal, lateral e tal. Mas a gente está falando mais uma vez. De uma imaturidade. De um erro que gerou gol. De uma partida fraca. De um Pedrinho que contribui muito pouco para o jogo. Então assim, o Abner, ele também demorou a se firmar. O Pedrinho, ele pode estar com problema pessoal. O Pedrinho pode estar com dificuldade de volta das férias. Eu não quero queimar o Pedrinho. Mas eu acho que o Atlético, ele precisa ficar ligado nessa situação do Pedrinho. Hoje o Fernando não pôde jogar, beleza. Estava ali com uma dor e tudo mais. Mas o Pedrinho, ele não pode ser esse lateral que nos bote tão... Numa zona tão de perigo a todo momento. Você ter o pedrinho em campo é um perigo constante. Então assim, o Atlético, ele precisa ter noção disso. O Fernando estando à disposição, está na hora do Pedrinho pegar um banco. Nem que seja para crescer mentalmente. Nem que seja para amadurecer. O Turra gosta do Pedrinho. Cara, tecnicamente ele é bom. Ele tem muitas ferramentas ali. Ele tem muito para oferecer ao jogo ali. Mas o que a gente precisa do Pedrinho nesse primeiro momento é segurança. E o Pedrinho, ele não nos oferece essa segurança. E agora eu vou falar do destaque positivo, né? Mais um gol. Antes da temporada começar, eu falei que eu achava que ia ser a temporada de recorde de gols do Pablo. A temporada que atualmente ocupa esse lugar é 2018, né? Com 18 gols. Será que vai ser 2023 com 23 gols? Estou brincando. Mas já são 7 gols na temporada. É um atacante que não vem fazendo a gente sentir falta do Vitor Roque. E querendo ou não, era uma preocupação. Agora a preocupação, ela mudou. E não é mais. Puta, e se a gente ficasse o Vitor Roque? Ih, o que vai acontecer quando o Vitor Roque jogar? E querendo ou não, eu acho que é um bom recado do Pablo ao ponto de dizer. Cara, se o Vitor Roque sair, quando o Vitor Roque sair, eu acho que eu consigo dar conta aqui. Eu acho que eu posso ser um bom atacante aqui. Eu talvez não tenha toda a capacidade técnica do Vitor Roque, mas eu sei me posicionar na área. Eu me entendo muito bem ali com o Terence, mas um gol com a assistência do Terence para o gol do Pablo, assim como já tinha sido no Atletiva, são jogadores que interagem muito bem. Acho que até pela capacidade de entender o jogo muito acima da média, sabe? E o Pablo, diferente do Pedrinho, vem sendo esse exemplo de dedicação, vem sendo esse exemplo de correr ali para o grupo. O Atlético 2023 é um Atlético muito mais coletivo. E eu acho que parte dessa coletividade aguçada tem um pouco a ver também com o fato do Pablo ser esse cara que constrói, ser esse cara que ajuda na marcação, ser esse cara que evita que o time adversário saia com tranquilidade, sempre ali na entrada da área, pressionando, diminuindo espaço. Para mim, o Pablo é um jogador exemplo. Além de ser um ídolo do clube, um líder dentro do vestiário, é um jogador exemplo. A gente citou o Pedrinho. O Pedrinho tem que se inspirar no Pablo. O Jajá, que fez uma cagada surreal, deveria se inspirar no Pablo. E um grande jogador, ele não é só um grande jogador dentro de campo. Ele é um grande jogador no dia a dia, ele é um grande jogador no vestiário. E o Pablo, ele é um grande jogador. O Pablo, ele é um cara forte demais ali para as coisas no Atlético estarem bem. É um grande parceiro do Turra, sabe? É um cara que, assim, eu sempre fico feliz quando está em campo. Óbvio que tem fases complicadas, perde gols consideráveis. Mas quando está bem fisicamente, bem de cabeça, o Pablo ajuda e ajuda muito. Ano passado, ele deu azar que esse momento que ele estava voando, ele se machucou, ele se lesionou. Mas no momento atual, onde o time parece estar produzindo bastante chances e tudo mais, o Pablo está se encaixando muito bem, está produzindo bastante. E, principalmente, o Pablo está sendo uma peça ali que controla muito bem a função do atacante. Quer fazer um pivô, quer fazer uma jogada bem trabalhada, quer dar trabalho à defesa adversária e, principalmente, fazer gol. Toca no Pablo, quer gol? Não, vamos deixar a música de São Paulo para lá. Os Pablo não precisam de nada de São Paulo, não. Pablo é da caveira pra cacete.